Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente vai me assistindo, gente, eu tenho mais uma receita pra passar pra vocês, gente, que é o canal Saúde Verde, eu vou passar aqui uma sopa pra quem quer emagrecer, gente, se você tomar essa sopa, gente, durante uma semana, certo, gente? Tomem essa sopa, gente, sopa, aliás, uma sopa é um caldo bem grosso, tipo uma sopa, certo? Porque eu vou estar usando a carne moída, gente, é um caldo, certo? Um caldo de legumes, gente, se você tem na casa de vocês, ó, tem daqui, ó, resto de cenoura, resto de repolho, né, ó, Esse aqui é uma abobrinha, que é um, é, uma abóbora, abóbora normal, esse aqui é abobrinha, batatinha, viu? Viu? Viu vocês? Pois sim, gente, aí você pega, ó, fecha, junta as batatinhas que tem, gente, resto de legumes, faz um caldo na sopa, muito nutritivo, vocês aí, tá ensinando as suas crianças, Olha só, gente, tô usando aqui, ó, alho, um pouquinho de pimenta do reino, muito pouco, gente, porque, aqui com meus bebês, sabe, eles, minhas crianças comem, viu, gente? Aí eu não posso ter pimenta, só um pouquinho nisso. Meu marido, ele bota molho, porque ele gosta de molho. Olha, aqui eu tenho dois quino, ó, viu? Eu vou tá colocando só um pouquinho de óleo, duas colherzinhas, pra refogar isso daqui, eu vou colocar mais umas verduras, certo? Gente, isso daqui eu vou rapidamente cozinhar na panela de pressão, descascar, cozinhar na panela de pressão, certo? Tá bom? Pra que o nosso caldo, ele saia bem rápido, certo? Porque, realmente, gente, ó, você, pra organizar, você não faz as coisas rápido, né? Porque, às vezes, não tem outras coisas pra fazer, não é? Então, a gente pode dizer assim, não, não vou gravar o vídeo, não, porque... Pois é, gente, aí, ó, essa sopa, gente, esse caldo não é aquele, não é um caldo assim, tá? É um caldo bem nutritivo, certo? Que você vai perder peso, gente, mas você não vai ficar fraco. Eu sempre uso essa, né, esse... Esse ensinamento aqui pra vocês, né, nos meus vídeos, porque... Né, gente, a gente tá diante de uma pandemia aí no mundo, né, que a gente não pode ficar fazendo essas... Essas coisas, assim, tão radical, né? Você quer perder peso? Procura, gente, uma alimentação saudável, certo? Olha isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó, muito forte. Isso aqui, só batata, só legumes, certo? Verdura, vou colocar, tá colocando verdura também. Então, você vai fazer um caldo bem nutritivo, gente, mas um caldo que... Se você fizer desse caldo a sua merenda da manhã, seu café da manhã, o almoço e a janta... Com certeza, gente, se você quer perder peso rápido, você vai conseguir. Faça uma grande porção desse caldo, bote na geladeira, congele as porções separadas. E quando você for comer, gente, você descongela e ferve. Ferve, viu, gente? Não come assim, ele frio, requentado, essas coisas assim, às vezes, pode fazer mal. Certo? Eu oriento que você ferva. Ferva. Gente, e bote um cheirozinho verde. As verdurinhas. Em cada porção, acrescente um cheiro verde, umas verdurinhas. Vai ficar ótimo, certo? Tá aí, gente, eu vou levar essa aqui pra refogar. Eu vou descascar essas batatas e colocar na pressão, gente. Eu vou passar tudo no liquidificador. Com o que, gente? Com leite de coco. Eu vou estar usando, gente, 500 ml de leite de coco, tá bom? E a outra parte, gente, vai ser o caldo, né, do cozimento das batatas. Porque ele tem muito nutriente no caldo, certo? É só você, eu vou descascar elas, lavar bem lavadinho. E com certeza, como a água que vai cozinhar, elas vão estar bem limpinhas, certo, gente? Ó, gente, tá aqui todas as batatas que eu já vou botar na pressão pra cozinhar. E as verduras que eu vou botar aqui na panela, gente. Tá refogando a carne unida, certo? E eu volto já pra mostrar pra vocês. Ó, gente, tá aqui o nosso caldo. Tô fazendo, né, gente? Pra cozer as batatas. A carne já tá refogada, gente. Eu coloquei, ó, calabresa, certo? Só que assim, eu refoguei a calabresa antes. Pouco, gente, só mesmo pra dar, assim, um gosto melhor do caldo, certo? Aí, gente, vou tá colocando aqui essas batatas, ó. E eu vou passá-las no liquidificador, certo? Com... Ó, gente, uma parte com leite de coco. Fresquinho, feito na hora. Fiz agora, certo? Ó, gente, aqui, todas as verduras, todas aquelas batatas, gente. Ó, aí, gente, que caldo delicioso que não fica, certo? Aí, aqui, você bota pra ferver. Isso aqui dá uma janta, gente. E, como eu disse, você quer perder peso, gente, faça um trabalho. Use esse caldo, gente. De manhã, você pode tomar um café... O seu café da manhã pode ser, gente, um prato desse caldo. Um prato cheio, não, né, gente? Um tanto que se asseie, certo? Olha aí, gente. Deu muito, viu, gente? Muito mesmo. Certo? E aí, gente, eu vou colocar pra ferver, tá bom? E mostro já pra vocês. Bom, gente, tá aqui nosso caldo pronto, certo? Pra emagrecer, gente, faça esse caldo, gente. Toma três vezes ao dia, gente. Você vai ver. Ele é... Ficou uma delícia, gente. Muito gostoso, gente. Ele é um caldo, gente, somente com carne moída, verduras e legumes, viu, gente? Você tem na sua casa, ó, todo tipo de legumes, você pode colocar aqui, certo? Sendo legumes, viu, gente? E uma carnezinha moída, pô, com um franguinho desfiado, certo? E aí, gente, quem gostou desse filho, faça na sua casa. Quer emagrecer, perder peso, gente? Ótima opção, certo, gente? Não fique merendando, almoçando massas, viu? Porque, gente, não se consegue perder peso, viu? Como nessa alimentação, só tá aqui um cheirozinho verifico, sim, ó, gente, ó. E eu fiz pra minha janta, certo? Muito bom, gente, ó. E, gente, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Esse aqui, ó. Pois é, gente, esse aqui é o canal Salve Verde, certo? Gente, muitas receitas pra emagrecer, certo? Muitas receitas saudáveis. Esse canal, ó, mais alimentação saudável, certo, gente? Que Deus abençoe a todos, gente. Até o próximo vídeo. Quem gostou, faça na sua casa. E reduza, gente. Ó, acaba a barriga isso aqui, certo, gente? Como assim? Seca a barriga, gente. Porque é um alimento, gente, que não faz volume na sua barriga, certo? Não engolda, tá bom? E assista o vídeo todo, certo, gente? Se atender o passo a passo. E aí E aí